O Remo começou muito bem a partida. Logo aos 9 minutos, Eduardo Ramos cobrou falta e o zagueiro Briner mandou para o gol. Remo 1, River do Piauí 0. 10 minutos depois, Totti cobrou falta e empatou a partida. Nos acréscimos do primeiro tempo, Levi cruzou para Edno marcar o primeiro gol dele com a camisa do Leão. Fim de jogo, River do Piauí 1, Remo 2. Na Arena Pantanal, Wagner pega sobra e bate para abrir o placar para o Cuiabá. Ainda no primeiro tempo, Alex Muricy cobra falta. Tito desvia de cabeça e Beliato Júnior espalma. No rebote, Tito bate e faz 2 a 0. No fim do jogo, Léo Salino cruza da direita e Altinho bate na saída do goleiro para fechar o placar. Cuiabá 3, confiança 0. No Almeidão, o Botafogo da Paraíba abriu o placar com Danielzinho após cruzamento de Marcinho no início do jogo. No segundo tempo, o ex-Iverino Arley recebeu o passe açucarado de Carlinhos e bateu entre as pernas do goleiro Vaná para fechar a vitória. Botafogo da Paraíba 2, ABC 0. Domingo, 3h30 da tarde. Reparem nessa imagem. Era só o aquecimento dos jogadores do bota, mas se liga no colorido das chuteiras. Aí você pergunta, tá, e aí? Eu respondo. Essa mistura alegre e vibrante nos pés dos jogadores era o que a torcida esperava do time no jogo contra o Boa. E isso aconteceu. Tudo bem, que nos primeiros 20 minutos o jogo foi bem preto e branco. Até sair o primeiro gol, o Neleca tinha salvado o bota nesse chute do Daniel Cruz. E o Daniel, goleiro do Boa, fez um milagre nessa tentativa de outro Daniel, o Bortes do Botafogo. Aí, aos 25 minutos, saiu o gol. Jogada pela direita. O Samuel tentou cruzar. O zagueirão Emerson foi infeliz demais. Tentou afastar e mandou contra o patrimônio. O gol contra a Botafogo, 1 a 0. Aí o Bota se livrou daquela pressão, daquele peso de ter que marcar logo o primeiro gol. E jogou bem mais fácil. Aí, nos acréscimos, aos 46, o contra-ataque começou nos pés de Diego Pituca. Ele colocou o Samuel Santos para correr. E o que o Samuel fez? Correu. Muito. Tanto é que saiu na cara do gol. Mas o Samuel não foi fominha, não. Deu de presente o gol para o Zó. Botafogo, 2 a 0. No segundo tempo, todo mundo esperava uma reação do Boa, né? Ou pelo menos que eles fossem para cima. Mas isso não aconteceu, não. Foi o Botafogo que foi para cima com tudo tentando o terceiro gol. Tipo o rolo compressor. O Daniel tentou mais uma. O goleiro pegou de novo. Teve bola na trave. O terceiro gol era uma questão de tempo. Mas ele não saiu, não. Não tem problema. 2 a 0 e uma vitória para lá de convincente. Criamos inúmeras chances. O Boa, diferentemente do que a gente pensava, né? No vestiário com 2 a 0, a gente pensava que ele ia sair. Então usamos uma estratégia de atraí-los para depois contratacá-los. Mas eles não saíram. E aí o time foi inteligente para tocar a bola. E poderia ter feito até mais gols se a gente aproveitasse algumas outras chances, né? Mas o importante é que a gente está criando. Uma hora as coisas vão acontecer do nosso jeito lá. E as chances que nós tivemos nós vamos converter em gols. 51 pessoas pagaram para assistir Guaratinguetá e Mojimirim Limeira. Ah, tem mais um homem ali no cantinho que a gente esqueceu de contar. No total foram 52 pagantes. O campo do Pradão também não escapou dos problemas com a chuva. Os técnicos dos dois times reclamaram bastante. Lamentar que numa competição nacional seja permitido se jogar futebol ou se tentar jogar futebol num campo nessas condições, né? Não dá para se colocar a bola no chão, para tocar, para trabalhar, para se movimentar. Campo pesado. Aí ficou mais difícil. A qualidade caiu muito. E foi assim que o Guaratinguetá, a lanterna da competição, enfrentou o Moji, que estava na vice-lanterna. Quem começou no ataque foi o Sapão. Sem sucesso. Em dois jogos, o time de Moji não tinha marcado nenhum gol no campeonato. Por isso, tratou de dar sufoco no adversário. Foram várias tentativas. O Guaratinguetá, mandante do jogo, estava em situação um pouquinho mais complicada. Além de também não ter marcado, já tinha levado nove gols em apenas duas partidas. O time até tentou chegar perto do gol de Gustavo. Mas era o Sapão que levava mais perigo. Foram poucas as boas oportunidades. E haja desperdício. Mas o primeiro gol do campeonato para o Sapão finalmente apareceu. Aos 30 minutos. Depois da cobrança de escanteio, Bruno Ré, de cabeça, balançou as redes. 1 a 0. O segundo tempo foi marcado pela chuva, que prejudicou ainda mais o bom futebol. Foram 25 minutos sem finalizações. Até que Bruno Ré perdeu este gol. E nem com este erro da zaga, o Guaratinguetá conseguiu o empate. Final de jogo, o Guaratinguetá 0, o Jimirim 1. Antes do primeiro minuto, o Carlos Henrique do Tombense já obrigou o Milton Rafael a fazer uma boa defesa. Mas quem assustou mesmo foi o Macaé. Fabinho Cambalhota fez o gol, mas a jogada foi anulada por impedimento. Teve o gol anulado do Tombense também com o Daniel Amorim. No segundo tempo, outro gol anulado do Daniel Amorim. O Tombense teve mais uma ou outra chance, mas não conseguia furar a defesa do Macaé. Parecia até que seria o terceiro empate seguido. Parecia. Isso porque aos 46 minutos, Bileu dentro da área fez o gol da vitória. Final, Tombense 1, Macaé 0. A gente conseguiu esse resultado no finalzinho do jogo, com a garra do grupo. Em nenhum momento desistiu do jogo. E agora é pensar no próximo jogo. A gente tinha dois jogos, foi dois jogos dentro de casa, a gente fez os quatro pontos dentro de casa, já é mais de boa. E tinha que ganhar esse jogo por causa que a gente vai sair para jogar fora e vai ser complicado. Agora é descansar bem, trabalhar, acertar o que tem para acertar e pensar já no próximo jogo. O Macaé jogou bem, infelizmente a arbitragem estragou o jogo pelo que foi. O jogo foi aberto, foi bonito. Os dois times tiveram chance de ganhar o jogo, mas eu acho que a arbitragem foi infeliz hoje. O importante para a gente era vencer e buscar aí, figurar no G4 para ver investibilidade, né? O importante está mantendo isso e vai ser assim mesmo. A Série C não tem jogo fácil não, são só jogos difíceis, mas o grupo está de parabéns pelo que apresentou hoje e principalmente pela vitória. No Canindé em São Paulo, Ipiranga encarou a portuguesa. Saiu perdendo com esse gol do Gessé, mas empatou no minuto seguinte com Túlio Renan. Os gaúchos não conseguiram segurar o time da casa e tomaram mais dois gols. Felipe Alves, de pênalti, e Caio César fizeram 3 a 1. O Juventude também se deu mal no Jacone, recebeu o Guarani e levou 2 a 0. Ferreira e Pipico fizeram os gols.